Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, enquete urgente, urgentíssima em cima da hora aí. Por que Hot me explica essa enquete? Galera, é o seguinte, na enquete rolou que aqui há dois dias atrás, estava muito confuso, estavam bem empatados, então vamos ver aqui o que houve de dois dias pra cá nessa enquete aí. E você já deixa aqui nos comentários quem é que você quer que continue na fazenda aí dos três, né? Um vai sair, então quem você quer que saia? Evandro, João Zoli ou Rafael Ilha? Pessoal, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque aqui sempre antecipamos quem é que sai, quem é que fica. Galera, vamos lá, direto e reto, Evandro Santo, 28,65%, aparece em terceiro lugar, João Zoli, 35,5% e Rafael Ilha tem 35,8%. O que quer dizer isso galera? Rafael, João Zoli estão ali iguais, empatados, não tem diferença nenhuma e o Evandro Santo é quem deve sair. Porém, uma ressalva, ele está com 28,6%, ou seja, aproximadamente 7% em relação aos dois da frente. Não garante nada, mas provavelmente quem vai sair é Evandro Santo, uma vez que João Zoli deu uma reviravolta imensa aí nesses últimos dias, tá certo? E aí, vocês gostaram dessa situação, deste momento que poderá acontecer? Em comenta aqui, Evandro seria o seu favorito para sair? Deixe seu like para o vídeo, se inscreve no canal, notícia dos famosos, a fazenda, aqui no canal, Hot Notícias!